Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo do nosso canal Minutos de Saber, abordando principalmente assuntos sobre bombas centrífugas. Mas hoje vamos falar um pouquinho a respeito do que é sucção positiva, o que é sucção negativa, o que é uma altura geométrica total. Apesar de ser um assunto bastante simples, existem algumas dúvidas a respeito que eu espero poder ajudá-los a sanar essas dúvidas. Então, antes de começar, peço a vocês que curtam o vídeo, que compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal, porque isso é muito importante para a gente, para a gente manter um canal legal, manter aí assuntos interessantes e que possam, de uma maneira ou outra, contribuir aí com o aprendizado de vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar então. Então, gente, a primeira coisa é saber o que é uma sucção positiva, ou normalmente o termo utilizado é bomba afogada. Então é assim, olha, esquematicamente, Então, aqui nós temos um conjunto motobomba, bomba centrífuga, um motor. Nós temos aqui o reservatório de sucção, certo? Tomando como referência a linha de centro da bomba, Nesse vídeo aqui, eu vou abordar, basicamente, bombas de eixo horizontal. Quando a bomba é de eixo vertical, a coisa muda um pouquinho, tá? Mas o mais importante aqui, a princípio, é bombas de eixo horizontal. Depois eu faço até um outro vídeo sendo bombas de eixo vertical. Então, tomando como referência a linha de centro da bomba, a linha de centro do eixo de uma bomba horizontal, notem que o nível do fluido no reservatório de sucção está acima da bomba, tá? Então, dizemos que essa é uma altura geométrica de sucção positiva. Por quê? Porque está acima. Ou altura de sucção, ou altura geométrica, Esses termos podem variar um pouquinho, mas o importante é que o conceito fique, tá? Caso nós tenhamos uma sucção negativa, ou bomba não afogada, a coisa se inverte. Notem que aqui eu tenho o meu conjunto, motobomba, bomba, acoplamento, motor, base, e vejam que o nível do fluido no reservatório de sucção está agora abaixo da bomba. Ou seja, abaixo de uma referência que é a minha linha de centro da bomba, tá? Então, nesse caso, nós temos uma altura geométrica de sucção negativa, ok? Então, nós temos, nesse caso aqui, uma altura, uma bomba não afogada. Apesar de não ser muito comum esse termo bomba não afogada, quando a gente diz que a bomba está afogada, tranquilo, quer dizer que o nível do fluido está acima da bomba. Bomba não afogada, não é tão comum esse termo, o nível do fluido no reservatório está abaixo da bomba. Eu queria que vocês notassem que o que importa sempre é o nível de fluido no reservatório. E se esse nível variar para mais, para menos? A gente vai ver essas possibilidades aí. Então, o que vai ser a minha altura geométrica total, ou minha altura estática total, ou meu desnível geométrico total? Então, notem que aqui agora, nesse esquema, eu estou representando tanto o reservatório de descarga, quanto o reservatório de sucção. Então, como referência à nossa linha de centro da bomba, então, notem que aqui eu tenho uma altura geométrica de sucção, nesse caso, negativa, e aqui eu tenho uma altura geométrica de descarga, nesse caso, não tem o que chamar de positivo ou negativo. Nós falamos de sucção positiva ou negativa somente, obviamente, na sucção. Então, na descarga não vem ao caso chamar de positivo ou negativo. Então, notem que eu vou ter aqui uma altura geométrica total, ou um desnível geométrico total. Então, desde a lâmina, desde o nível de fluido no reservatório de sucção, até o nível de fluido no reservatório de descarga, nós temos uma altura total. Então, está aqui, tá? A minha altura geométrica total, o meu desnível geométrico total, é a altura de descarga mais a altura de sucção. Gente, não confundam com a altura manométrica, tá? A altura manométrica é um outro assunto, tá? É um termo um pouco mais complexo. Não é complexo, mas tem que ser melhor explicado, tá? É claro que os meus desníveis de sucção e de recalque, a minha altura geométrica de descarga e de sucção, vão compor a minha altura manométrica total? Claro que vão, obviamente que vão, tá? Mas, nesse vídeo, estamos abordando apenas os desníveis, as alturas geométricas. Aqui eu peguei como um exemplo, né? Então, notem que aqui eu estou colocando valores, tá? Notem que aqui eu tenho o meu desnível, o meu nível no reservatório de sucção está a 4 metros de desnível em relação à linha de centro da bomba, e o meu reservatório de descarga está a 20 metros acima da linha de centro da bomba. Então, aqui eu estou simulando dois extremos, tá? Onde eu tenho a sucção negativa no ponto mais baixo e a minha descarga no ponto mais alto. Então, qual que vai ser a minha altura manométrica, desculpa, minha altura geométrica total, meu desnível geométrico total? Vai ser justamente o desnível de descarga mais o desnível de sucção. Então, a bomba, tá? No caso aí, ela vai ter que vencer um desnível, né? Total de 24 metros. Não se esqueçam, mais uma vez, estamos falando de altura geométrica, desnível geométrico, ok? Continuando com a sucção negativa, notem que agora eu inverti os papéis aí. Notem que agora eu tenho o meu nível, meu desnível no reservatório de sucção, eu estou com o reservatório mais alto, tá? E o nível do reservatório de descarga ou de recalque, eu estou no nível mais baixo, ok? Então, vejam que agora eu vou ter uma altura geométrica, um desnível geométrico de quanto? De 15 metros, ok? Então, o que isso aqui é importante? Para cálculo de uma altura manométrica, nós temos que levar em conta sempre os desníveis máximos, certo? Os desníveis aí que eu tenho que vencer máximos. Até agora eu usei uma sucção negativa, ok? Então, está aqui a altura geométrica total, o desnível geométrico. Agora, vamos fazer uma brincadeira agora com a sucção positiva. Vejam agora que o meu reservatório é uma sucção positiva, ou que minha bomba está, vocês se lembram, minha bomba está afogada, ok? Então, como referência, a nossa linha de centro, eu tenho um desnível geométrico de sucção, nesse caso, positivo de quanto? Opa, desculpa, eu não coloquei valores ainda. Então, eu tenho uma altura geométrica de sucção positiva e tenho uma altura geométrica de descarga. Qual vai ser a minha altura geométrica total? Vai ser justamente quem? A diferença da descarga e a sucção, ok? Então, minha altura geométrica total, meu desnível geométrico total vai ser a altura geométrica de descarga menos a sucção. Então, fica bem claro, gente, que de preferência, sempre que possível, dá... Assim, se fosse possível escolher, sempre escolher sucção positiva, porque a altura geométrica diminui. Se a altura geométrica diminui, a altura manométrica final diminui também. Consequentemente, a bulma vai ter um tamanho menor, uma quantidade de rotores menores, uma potência consumida menor, a probabilidade de haver cavitação numa sucção positiva é menor também, tá? Mas, geralmente, não é o que acontece, né? Geralmente, é justamente o inverso. Nós temos que sucionar de um desnível menor, de uma sucção negativa, tá? Então, geralmente, não é isso que acontece. Mas, no evento ou projeto em que é possível, no projeto, estipular se a sucção é positiva ou negativa, sempre, de preferência, uma sucção positiva. Gente, eu falei de cavitação, falei de outros assuntos aí, que isso, futuramente, no nosso canal eu vou colocar todas essas informações aí, ok? Uma outra coisa também, uma outra importante, que eu não comentei numa sucção negativa, numa sucção negativa, há necessidade de se fazer um sistema de escorva, ok? A bomba centrífuga tem uma série de vantagens, mas ela não consegue sucionar de um desnível negativo se a tubulação não estiver cheia. Então, nós precisamos fazer esse enchimento, ou manualmente, no caso de bombas de pequeno porte, ou através de sistemas mais automatizados. Isso é despedioso, isso custa, isso é um pouquinho mais chato, né? Vamos dizer assim. Então, o que é escorva? Resumidamente, né? Mais uma vez, eu já vou adiantar, que eu vou postar um vídeo dizendo bem direitinho a respeito do que é, como se faz. Então, o que é escorva? Encher a tubulação de sucção com fluido a ser bombeado. Muita gente diz assim, fazer escorva é tirar o ar da bomba, da tubulação de sucção. Na verdade, não é tirar o ar, né? Na verdade, é que a gente coloca o líquido, o que acontece? O líquido vai ficar e, consequentemente, o ar vai ser expulso, vai sair, tá? Mas, como disse, é um assunto para um próximo vídeo. Vamos, agora sim, vamos colocar exemplos numéricos. Então, uma sucção positiva, vejam que eu estou colocando aqui também os dois extremos, tá? Então, uma sucção positiva, onde meu desnível na sucção está o menor possível, vou colocar aqui 5 metros, e o meu desnível na descarga, minha altura geométrica na descarga, está aí, máximo, com 20 metros, certo? Então, qual vai ser a minha altura geométrica total, o meu desnível geométrico total? Vai ser justamente quem, gente? A diferença dos dois, tá? Então, na verdade, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplória, a bomba vai ter que bombear a partir daqui para cima, tá? Isso aqui é como se fosse um vaso comunicante, né? O nível que está aqui, ele está cheio, a bomba está cheia e está aqui também. Então, em termos de desnível geométrico, é a partir daqui. Então, nesse caso, nós temos aí uma altura geométrica de 15 metros. Vamos pegar um caso inverso. Continuando com sucção positiva, notem agora que o meu reservatório de sucção, eu estou simulando que ele está no ponto mais alto, e o meu reservatório de descarga, o nível, está no ponto mais baixo. Então, eu tenho aqui 9 metros, né? Estou... Coloquei valores aleatoriamente aí, e o meu recalque, né? O meu desnível de recalque está a 14 metros. Então, vejam quanto vai ser minha altura geométrica. Vai ser justamente a diferença. Vai ser os 14 menos 9. Então, eu vou ter uma altura geométrica de apenas 5 metros. Então, vejam que isso aqui é o sonho de consumo, né? Porque eu tenho a sucção no ponto mais alto e o recalque no ponto mais baixo. Então, com uma altura geométrica pequena, 5 metros, aí eu vou ter outras variáveis que vão entrar para calcular a altura manométrica. Mais uma vez, não confundam altura geométrica com altura manométrica. Altura manométrica, assunto para um próximo vídeo, ok? Então, gente, está aí. Então, notem, né? Só para a gente finalizar, o que importa realmente são os desníveis. Então, sempre o desnível, a lâmina na sucção, a lâmina na descarga. Então, em alguns casos, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Encapitação de água de rios. Então, em época de chuva, o que acontece? O nível está no ponto mais alto. Em época de seca, o rio está no nível mais baixo. Então, em um eventual dimensionamento da bomba, nós temos que levar sempre quem? O desnível mais crítico. É muito comum também, em captação de água em rios, o pessoal projetar bombas em cima de balsa. Porque aí a balsa, ela acompanha o nível do rio. Se o nível subisse, o nível baixou, tá? Mas, independente disso, eu tenho que levar em conta sempre o máximo desnível, certo? Notem aqui, esquematicamente, que o que importa, que eu acabei de falar, são os desníveis entre a lâmina de fluido no reservatório de sucção e a lâmina de fluido no reservatório de recalque. Descarga. Então, vejam, aqui eu exagerei, tá? Mas foi de propósito. Eu tenho aqui um desnível de sucção, certo? E aqui eu fiz uma tubulação meio doida aqui, né? Então, subiu, vai aqui um trecho retilíneo, desce, um trecho retilíneo, desce mais e sobe. Vejam, para efeitos de desnível, eu estou levando em conta somente as lâminas, né? Da sucção até a linha de centro da bomba, da linha de centro da bomba até o máximo nível, nesse caso aqui na descarga. Ah, Marcos, isso aqui é importante? Claro que é, gente. Isso aqui vai gerar mais perdas de carga, vai gerar mais variáveis que vão influenciar na altura manométrica, mas em termos de altura geométrica, de desnível, tá? De lâmina a lâmina de fluido. Então, agora sim, finalizando, um cuidado, eu já peguei, não, eu já li alguns livros onde o autor cita justamente ao contrário, né? Vocês lembram, até agora que eu falei, isso aqui é uma sucção positiva, né? Só que tem muitos autores que tomam como referência não a linha de centro da bomba, tomam como referência o nível de fluido no reservatório. Então, se eu levar em conta que a minha referência é o nível de fluido no reservatório, isso aqui, que antes era positivo, agora passa a ser uma sucção negativa. Foi até um pouco estranho, né? Uma vez eu lendo um livro e eu olhei aquilo e falei, poxa vida, que o autor errou, né? Aí eu falei, pô, mas essa pessoa, uma pessoa tão inteligente, tão inteligente, claro, inteligente, com certeza, mas assim, muito conhecedora do assunto, não ia fazer um erro desse, não ia cometer um erro desse, e o livro já estava na quarta, quinta edição, e eu estudando, 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 eu olhei os sinais, né? Falei, ah, não, entendi. Ele está tomando como referência agora o nível de fluido no reservatório, tá? Caso contrário, gente, caso eu tenha que antes, para mim, era uma sucção negativa, se eu tomar como referência o nível do fluido, o que está para cima agora passa a ser o quê? Uma sucção positiva. interessante, né? Então, bastante cuidado. Não é muito comum se tomar como referência o nível de fluido como referência, mas, caso aconteça, vocês já estão sabendo aí, ok? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que ajude vocês, façam seus comentários, façam suas críticas, façam suas sugestões e vídeos, curtam o canal, dê lá o joinha, compartilhem, façam sua inscrição, é muito importante para a gente, né? Todo vídeo a gente pede, todo mundo que posta vídeo pede isso, que é muito importante, tá? Então, é isso aí, gente. Obrigado, até uma próxima aula, até um próximo vídeo. Até mais.